Um seminário sobre educação foi realizado em Votuporanga e a principal discussão foi em relação à inclusão de alunos com deficiência na rede municipal. O evento contou com mais de mil educadores de 35 municípios do Noroeste Paulista. O tema do seminário deste ano foi educar para a diversidade. A programação incluiu palestras, mesas redondas e exposição de novas tecnologias. Nós formamos os professores através dessa formação continuada para que eles trabalhem com seus alunos dentro da inclusão social além das diferenças em questão de raça, religião, cor. Um dos palestrantes do seminário é este professor da USP de São Paulo. Celso Vasconcelos abordou a questão de que os alunos esperam da escola e do professor na sala de aula. O que os alunos esperam é que a escola propicie a aprendizagem efetiva, aprender para valer. Então, além disso, tem que ter o desenvolvimento humano, ser gente, uma pessoa. E, em terceiro lugar, o que eu chamo de alegria crítica. Porque, às vezes, o aluno é feliz antes da aula, no intervalo e depois da aula. O que a gente queria é que ele tivesse felicidade e alegria durante a aula. E alegria não é ficar contando piadinha. A alegria vem lá do Spinoza na ética quando ele fala que alegria é o crescimento da potência. A inclusão social de alunos com algum problema mental ou físico é de extrema importância nos dias atuais. Eliana é secretária de educação na cidade de Olímpia. Lá, este trabalho já é realizado nas escolas municipais. Destaque para uma aluna de 10 anos, deficiente visual, e que foi alfabetizada no colégio junto com os outros alunos. E essa condição de inserção dela normalmente na classe facilitou a sua aprendizagem. E, com tudo isso, nós temos procurado fazer que ela tenha sempre uma autonomia, que na vida ela saiba que ela pode ir adiante, que o fato de ser cega não vai impedir que ela realize seus sonhos, que ela possa ir adiante, levar a sua vida, como todas as pessoas que não têm a cegueira podem levar.